Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem? Cafezinho da manhã, café com leite adoçado com adoçante, uma fatia de pão com dois ovos, uma fatia de queijo, uma mãozinha com chia, tá? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, minhas chuchulindas no meu coração? Lembrando que se não estiverem bem, sabem que vai ficar, por quê? Porque o nosso Deus, ele é sempre muito bom, né, gente? Oi, gente! Oi, meu amor, deixa eu abaixar aqui pra você falar oi, fala oi. Oi, gente, olha aqui que eu cheguei. Celular, né? Pra brincar. Então, meus amores, vocês viram que já comecei o Diário da Dieta, mostrando pra vocês, né? Tomei 400ml de água, tá? Em jejum. E por enquanto, gente, é o que eu tô conseguindo tomar, tá? Não tô conseguindo tomar muito mais do que isso. Chega no segundo copo, fia, no finalzinho, começa a querer dar ânsia, sabe? Náuseas na gente. Por quê? Porque eu não sou acostumada, então eu tô incluindo isso agora, né? Porque tudo na nossa vida é questão de costume, é questão de escolha, né, gente? Então, né, tô incluindo os novos hábitos agora, que eu não era acostumada, tá? Mas logo, logo eu vou tá conseguindo tomar 500, 700ml de água aí, logo de jejum, porque é o ideal, né? Bom, depois eu fui tomar café da manhã, mostrei pra vocês aí o café da manhã, tá? Que eu tomei uma fatia de pão, dois ovinhos, uma fatia de queijo branco, café com leite, leite integral, tá, gente? Mas eu uso bem pouquinho leite mesmo. Adocei com uma adoçante, porque não tô conseguindo tomar café sem açúcar, gente, não tô. Então, adocei com uma adoçante aí, e comi também uma porçãozinha de mamão com um pouquinho de chia, tá? Letícia, gente, é... Ultimamente ela não tá tomando café, então ela já acorda, ela pula, né, o café, e ela vai direto pro almoço, que pra ela é mais fácil, tá? Oi, amor. Sabia que você é linda e princesa maravilhosa? Oh, meu Deus. E sabia que você é um príncipe lindo, gostosinho no azeite da mamãe? Lindo, malaviloso, perfeito. Ai, gente, ele é muito carinhoso. Todo santo dia ele fala pra mim, mãe, sabia que você é linda, maravilhosa? Você é minha princesa, você é minha rainha? Sabia que eu te amo? Todo dia, gente, ele fala isso pra mim. Oi. Oi. Guarda o meu yacute. Guarda esse o yacute. Guarda esse. Então, meus amores, e assim que a gente for almoçar, vou estar mostrando pra vocês a primeira refeição da Letícia, tá? Agora eu tô aqui, gente, na alabuta, tô cuidando aqui de casa, vou passar um mope na casa pra deixar cheirosinha, tenho louça pra poder lavar, e, gente, eu esqueci de tirar a carne, esqueci de tirar do congelador. Então, provavelmente, agora na hora do almoço, a gente vai ter que comer zoião. Pra nós, minha filha, né? Não tem problema nenhum, porque eu amo ovos, gente. Amo, amo, amo. O Miguel também gosta, a Letícia também gosta, então, fechou. Hoje o amor vai chegar tarde, não vai dar tempo dele chegar pra almoçar com a gente, então vai ser só nós mesmos. E é isso, gente, espero que vocês gostem. A gente tá nos acompanhando nesse diário da dieta, junto, né, com o vlog, junto com o meu dia a dia, que é tudo junto e misturado, tá, gente? Perguntaram pra mim se eu não ia fazer os vlogs separados dos diários da dieta, se eu não ia voltar com os vlogs. Então, gente, ó, eu não vou voltar, por quê? Porque, como eu acabei de falar aqui, falei no outro diário da dieta, gente, os meus diários da dieta, eu não mostro só a nossa alimentação, eu não mostro só a gente fazendo exercício físico, eu mostro também, sabe, assim, um pouco, sabe, aqui do nosso dia a dia. Então, assim, eu creio, né, que vocês estejam gostando, tá, desse estilo de vídeo, né, que é um diário da dieta, tudo junto e misturado. Também não fica uma coisa muito repetitiva, né, gente? Mostra só comida, só comida, só comida, só exercício, só exercício. Não fica uma coisa muito repetitiva. Então, assim, então eu decidi, sabe, incluindo os diários da dieta um pouco, sabe, da minha rotina, um pouco dos meus, né, dos vlogs, é, do que eu for fazendo aqui em casa, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? E é isso, tá, gente? Então, bora viver mais um dia pra honra e glória do nosso Deus, mulher. Bora? Então sim, bora. Ó, gente, duas e seis da tarde, tá, e esse aqui vai ser meu almoço. É o de sempre, gente, três colheres de sopa de arroz, tá? E dessa vez, gente, a única coisa que eu mudei foi que eu coloquei uma concha, uma concha, não, uma colher de sopa de feijão, só que bem cheia, sabe? Só isso, gente. E coloquei salada de repolho e carne, tá? E esse aqui vai ser meu almoço de hoje, gente. Pessoal, duas e dez da tarde, vou estar almoçando, tá? O que temos? Saladinha de repolho, peguei pouquinho, gente, porque não tô afim de comer muito salada hoje, não. Ó a comida do Miguel, ó. Aí peguei aqui também a seleta, já mostrei, meu amor. Gente, ó, um restinho de carne, tá, de um T, mais dois ovos, totalizando os dois, dá 120 gramas de proteína, tá? Um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, esse aqui vai ser meu almoço, Deus abençoe. Ó, gente, de sobremesa, tá? Eu vou comer abacaxi. Depois do almoço, de sobremesa, eu vou chutar essa laranja aqui, tá? I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time, I thought I would never be fine, I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling, I'll push all my chips and call all in, I'll bet on myself, you keep stalling, I hear destiny and it's calling, I'll keep my head up high, through the downs and lows, and we're all going life, still nobody knows, but I'ma choose what's right, and take what comes and goes, and ain't no one in life, holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. And now my favorite part is, lead by a man again. Verdade? Nossa, que legal. Está lindo, está lindo. Tá, pessoal, já limpei tudo aqui, tá, gente? Passei um mop só ao redor mesmo, porque a casa está toda limpinha, então, para manter mesmo a casa limpa, tá? É, limpei os quartos o Moro acabou de entrar gente, eu vou fazer dormir, então eu nem vou mostrar lá pra vocês quartos mesmo, também tá tudo limpinho, tá? deixa eu ver aí o que que eu fiz, ó, recolhi roupa agora do varal, vou dobrar essas roupas aí Letícia tá aqui cuidando da cozinha pra mim, fala oi filha e eu tô terminando de recolher roupa, gente, ó, meu meu balde com móvel tá ali peraí, meu amor, e o meu aspirador tá aqui pra terminar, e olha gente perguntaram do Pelu, do Pelu tá aqui, gente uma hora ele fica lá fora, outra hora ele vem pra dentro, e assim tá fala, meu amor gente, olha o que ela tá instalando tá instalando o que aí? o jogo do Lucas Neto jogo do Lucas Neto? Ai, não acredito eu tô pulando aqui, gente mas, 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 mas eu vou instalar tudo que tiver do Lucas Neto aqui você vai instalar tudo que tiver do Lucas Neto? poxa vida e eu vou também da minha cara da minha cara da minha cara JP bancoala hum, entendi ó, vocês tão vendo aqui, ó quando o bem vem pra dentro, gente tem que colocar tudo pra cima chinelo porque se tiver no chão minha filha, ele destrói tudo, viu? hum hum né, Miguel? e tem o do outro chinelo do monstinho que caiu lá lá no esboço você lembra, gente? é verdade isso aí, isso aí faz muito tempo Miguel foi quase um ano atrás isso, rapaz mas tá bom, gente vou aí dobrar ali as roupas porque hoje, ó hoje o tempo, gente ó, parece que tá firme deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó eu acho que não vai chover, tá? de manhã cedo tava com uma cara que parecia que ia ficar o dia inteiro nublado mas graças a Deus, gente limpou e hoje a gente vai sair pra fazer caminhada se Deus quiser te ai 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, vai dar 6 horas da tarde, tá? Falta 15 para as 6. E aqui, gente, provavelmente vai ser a minha última refeição, tá? Por isso que eu dei uma caprichada aqui, ó. Tem uma fatia de pão aqui embaixo. Fatia de pão integral, ó. Dois ovos, uma fatia de queijo, mamão e chia, um pouquinho de iogurte, tá? O que é isso, mãe? Mamão, iogurte e chia. Eu quero iogurte. Você quer? Mamãe vai dar pra você. Você já comeu o seu lanche da tarde? Seu pãozinho com ovo? Ai, eu vou bater pra meninas. Ai, ai, ele tá todo empolgado pra mostrar pra vocês o lanche da tarde dele. Gente, olha aqui meu pãozinho da tarde. Seu lanche da tarde? Gente, Miguel, é muito fitness também, ó. Olha só como ele tá na reeducação. Pão com ovo. Isso aqui é o quê, Miguel? Isso aqui. O que é isso aqui? Não, o seu. Disfarça, não. O que é isso? Hã? O que é isso? Tá? O que é? Não quer falar não, é? Fala pros meninos o que é isso. Coquinha. Coquinha zero, né? Não, é coquinha fruta. Não, é coquinha zero. É só a reeducação do Miguel, gente. Pão com ovo e coquinha zero. Esse menino. E é isso, gente, ó. Mãe vai te dar. Vou lanchar aqui, tá? E vou tentar fazer jejum intermitente, gente. Uau, seis e trinta e dois. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Seis e trinta e dois. A gente tá saindo aqui agora pra ir caminhar, gente. A Letícia não vai. Porque ela tá naqueles dias, sabe? Ela tá com cólica. E a Mandinha também não vai, gente. A Mandinha já fez a academia dela. Enfim, vai só eu morro. Oi, gente. Oi, Sussu. Oi, linda. Oi, tá? Oi, minha filha. Eita, meu Deus do céu. Se deixar, minha filha, Miguel fica aqui falando um monte. Então, daí vai só nós mesmo, tá eu, Mor e Miguelzinho, gente. Então, simbora, né? Oi, aqui, amor. Vai, depois. Pai, depois eu tô sabendo. É, depois. Depois eu tô sabendo. Senta mesmo. Será que assim vai? Não. Não. Vou fechar aqui. Bora. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabamos de chegar. Ficou faltando seis minutos pra completar uma hora, tá? Ai, mas graças a Deus, gente, tá pago. Ó, gente, 8h84 da noite, tá? E essa aqui vai ser minha janta. Gente, ignora que for feio, porque grudou tudo na frigideira. Mas no final deu tudo certo, tá? É crepioca, tá bom, gente? Tem frango dentro dele, tá? E é isso. E essa aqui vai ser minha janta, tá bom, gente? Gente, olha, de sobremesa, a Lele vai estar chupando uma laranja. Meus amores, olha, vocês viram que minha última refeição aí foi o meu café barra janta, tá? E já entrei em jejum, gente. Gente, Letícia mostrou a jantinha dela pra vocês e também a sobremesa. Meus amores, olha, eu quero chamar a atenção de vocês pra uma coisa aqui, gente. Por favor. Muitos de vocês estão assistindo o vídeo, mas estão esquecendo de deixar o joinha de vocês. Gente, o like, o joinha de vocês ajuda muito aqui na divulgação do canal. Então, não se esqueçam, gente, pela TV, se vocês assistirem. Oi, gente. Oi, gente. Você é linda, maravilhosa e princesa. E também joinha. Só assim, deixa o like no vídeo da mamãe. E deixa o like do vídeo da mamãe e do papai e de mim e da Letícia e da Amanda. E do Ben também. Então, gente, não esqueçam, tá bom? De deixar o joinha. Pela TV também dá pra vocês deixarem o joinha, só não dá pra comentar. Mas dá pra deixar o joinha, tá bom, gente? Gente, outra coisa também que eu quero responder aqui é que algum de vocês, gente, estão me perguntando, Nath, com quantos quilos você começou a reeducação alimentar? Olha, gente, na primeira vez que eu comecei a reeducação alimentar, eu tava com quase 84 quilos, tá? E daí fiz tudo certinho. Depois eu fui pra low carb. Dei uma boa de uma secada, mas aí eu não consegui manter, gente. E daí o que aconteceu? Eu tive um reganho, né? De peso aí, bem grande. Aí depois desanimei no meio da caminhada. Aí agora, eu tô voltando firme de novo. Então, agora, gente, que eu pesei... Tem até vídeo aqui, tá? É que a gente voltando, né? Com os diários da dieta, voltando a cuidar da alimentação. Então, hoje, tá, gente? Hoje, 2024, eu tô pesando... A última vez que eu pesei, tá? Eu tava pesando 88 quilos e 900 gramas. Então, assim, esse é o meu peso inicial desse ano 2024, tá? Então, pra quem aí não sabe, pra quem tá chegando nova no canal... E outra coisa também, gente... E que vem no meu canal? Mãe, e também eu tô gravando aqui em casa? Daqui a pouco, tá? Então, gente... E outra coisa também, que algumas pessoas me perguntam... Nath, quanto você tem de altura? Eu tenho 20. Você tem 20? Sim. Então, gente, ó... Da última vez que a nutricionista me mediu... Eu tava com 1,47m, tá? Então, assim, eu sou bem baixinha. Bem baixinha mesmo. Mas, enfim... Respondendo só algumas perguntinhas mesmo de vocês... Que vocês tinham algumas dúvidas, tá bom? E é isso, pessoal. Vou finalizando esse Diário da Dieta por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. E pra companhia. Fiquem todos na paz, o Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau!